Música Índice Preço Consumidor Hatudo, inflação continua e a fula em dezembro, TNKOTOK. O Instituto Nacional de Estatística lança índice Preço Consumidor fula em dezembro, TNRI, e a terça-semana, NERATUDO, preços nessa necessidade básica, continua-se. O seu relatório, NERATUDO, inflação, preço, necessidade básica e a fula em dezembro, TNRI, e o RURA e Centro, contribuiu para a tendência à inflação anual. No fator, NERATUDO, contribuiu para a inflação no Timor-Leste, mas também a produção local. O Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste e o Ministério das Finanças é lançamento do índice Preço Consumidor, que é fula em dezembro de 2023. Portanto, o INLANÇA, é lançado em janeiro, lançado em dezembro de 2023. Se está arrebatado, fula em dezembro de 2023, a inflação mensal é 0,3%, se comparar com fula em novembro de 2023, 0,3%. Portanto, 0,3% de inflação mesal. A inflação mesal é moratanda em dezembro de 2023 é 3,2%. Portanto, 3,2% de inflação é moratanda que a FOLINCE, Máquilí, Máquilísme, Máquilísme, Máquilí, 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 Máquilí e Máquilí. Portanto, se não sejam lá, nós estamos a mudar entre dezembro e novembro. E se não sejam lá, nós estamos os acordos. Portanto, o INNFRA este é 3,3%. transportamos a inflação 0.2%, também a folha miniatura e a folha motorizada seramos folhentura. E a língua, uma, não temos equipamentos, mas agora temos a inflação. Portanto, ainda não é que a gente tem, e a roupa seramos, e tem a inflação 1.2%, também temos Natal, Orang Bode, e temos a festeja Natal, nós temos a TINAMFON 2024. Então, hoje, a data de dezembro, a inflação, a mudança de demanda significativa, a diferença é que a morotana sai 3.1% de fulha dezembro, se compara ao fulha de novembro, 2.3%, até o tempo da UDA, o tempo da morotana, mas a morotana é o mercado sempre, só que a diferença é a manipulação. Então, não é que a gente tem que beber produtos, que a gente tem que consumir a maioria da importação, tanto, se isso depende da importação, mas o país iranico tem que importar a importação, mas isso é um desastre, mas o desastre é um desastre, mas o desastre é um desastre, mas o desastre é um desastre, mas não é afetado a queda, mas isso não é a folha de mercado. Mudança, porcentagem, índice de preço do consumidor do grupo do ruto mensal, saiba 0.3% para fulha dezembro e a TINAMFON 2024. Compara ao fulha de novembro, TINAMFON 2024. Mudança, porcentagem, IPK para anual, saiba 0.8% para fulha dezembro e a TINAMFON 2024. O fulha dezembro e a TINAMFON 2024 é a contribuição do grupo de bebidas alcoólicas. Mudança, porcentagem, IPK para fulha dezembro e a TINAMFON 2024. Matheus Romário, Rafael Luz Reis, GMN.